Primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Novamente aqui vamos fazer mais um vídeo, né? Vamos falar de pessoas que têm filhos, mulheres que têm filhos, né? Que acham que tem homens que não têm filhos, mas se relacionam com mulheres que têm filhos e às vezes as mulheres pensam que não são capazes de construir uma família com pessoas assim, né? Às vezes até terminam o relacionamento porque acham que não têm a capacidade de cuidar de uma família e de filhos que não é dele. Pessoas que terminam o relacionamento porque dizem, é porque a pessoa é solteira, não tem compromisso com ninguém e que acha que não tem a obrigação de cuidar do filho dos outros, mas às vezes a pessoa gosta da pessoa, gosta daquela pessoa, né? Aí ele, ele não é uma, é por obrigação, né? É por obrigação cuidar da família, né? Mesmo não sendo o filho dele, né? Mas esses tipos de pessoas, esses tipos de homens que fazem isso, realmente esses são os homens, entendeu? Esses são os homens ideal, esses realmente são aquelas pessoas que, são pessoas que realmente tem, tem, tem aquele, aquele, como é que eu posso dizer, tem, tem seu valor, né? Mostra que são os verdadeiros homens, é por cuidar de filho dos outros, mas às vezes é porque realmente ele gosta daquela pessoa, daquela mulher, né? Ele se apegou a ela, é, é, tanto no amor como no carinho, na atenção e teve uma, é uma retribuição, né? Dela pra ele, né? Mostrou que realmente gostava dele. Aí chega um ponto que, que a pessoa diz, não, é, dá um, não basta, né? Passa um bom tempo junto, mesmo que seja a distância, né? Namora na distância, mas, mas ele, ele faz o papel de, de homem nessa hora, né? De, 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 de responsabilidade. Aí a pessoa chega e tem, 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 tem pessoas que chegam e terminam sem, sem motivo nenhum, é, sem dar o, dizer o porquê. A gente não sabe se é, se é por causa de distância, se é por causa de, 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 de família, se é por causa de, de doença, se é por causa de, de, de sentimentos. Ou, às vezes, se é por causa de outras pessoas, né? De outro alguém na vida dela, né? Dela ou até dele, né? Aí acabam, acabam botando um, um, um ponto final, né? Na história. Um fica, sempre ficar arrasado, né? Por gostar da pessoa. Porque sempre, quem termina, às vezes não sente nada pra pessoa mais. E se, aí, aquela, e aquela pessoa que gosta, ainda fica com aquele sentimento guardado no coração. Tem pessoas desse tipo, entendeu? Existem pessoas desse tipo, que, 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 né? Que deixam, trocam um amor por, por outro, né? Que, às vezes, que, às vezes, do nada, às vezes, acha que, por morar perto, ele tá mais presente, mas, às vezes, nem é, porque ele nunca, nunca deixou de dar atenção, né? Pra ela, mesmo à distância. Aí, às vezes, a pessoa acha que, por não tá se vendo, acha que, que um tá fazendo alguma coisa errada, é, tá fazendo algo que ela não, não, não sabe. Mas, às vezes, nem é. Às vezes, nem é, entendeu? Por gostar da pessoa, ele, ele respeita, ele considera. Mesmo ela tendo, seja, uma mulher que já tem filhos, ou, ou já era de um, um casamento já antigo, separada. E acha que a pessoa, por ser solteiro, não tem capacidade de, de cuidar da, da família, né? Mesmo os filhos não sendo dele. Mas, mas é isso, né? Pessoas desse tipo, aí, existe, viu? Então, valorize mais, né? Valorize mais essas pessoas, que, realmente, às vezes, tem seu lado bom da, 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 da história, né? Que, às vezes, não, a pessoa gosta mesmo, viu? Espero que você tenha gostado e, e, valorize mais essa pessoa, viu? Que, às vezes, a pessoa ainda, mesmo tendo um fim, mas, às vezes, ainda, ainda tem aquele sentimento ainda, que gosta, um do outro. Valeu!